Ok, sou o João Luiz Santos, na Angola, membro do Projeto Agir e coordenador da atividade Consulta Jurídica Pública, que decorre hoje na Igreja São João Batista, aqui na ECOCAMF. Essa atividade visa prestar consulta jurídica ao público de forma gratuita, nas áreas de direito das obrigações, direito penal, direito das sucessões, direito do trabalho e direito da família. Hoje estamos aqui e provavelmente vamos num outro local, se assim puder. Exato, então nós vamos apresentar as mesas. Essa é a mesa do secretário, que não está secretariado, a partir daí as pessoas vêm e ele consegue indicar conforme os casos. Essa é a mesa da família, está o doutor de Salvador, especialista na área. Para esses requisitos congregados, como o próprio conservador dizia-se aquilo, pode declarar, ou como anulado, ou como anulado, ou como anulado, que os senhores não estão feitos. Então, temos aqui a mesa de trabalho, que é a mesa penal, desculpa. Está ocupada pelo professor Simão Coloro, especialista também na área. E por outro lado, temos aqui a mesa de trabalho, que está ocupada pela doutor Mastro, especialista na área. O que é direito das obrigações, que é ocupada pelo doutor Pedro Ventura, especialista na área. Estamos aqui à mesa das associações, a qual eu sou o meu pai. Qual é a expectativa? A expectativa é grande. Nós, certamente, encontramos aqui um cenário muito bem já organizado. Esperamos que as pessoas ainda aderem à atividade. Estamos à espera, nesse caso, dos crentes, que nesse momento fazem-se ocupados na missa. Mas, quando saírem da missa, provavelmente, vai haver uma maior adesão. Gostei da consulta. Foi uma boa iniciativa. Espero que façam mais vezes e que o Projeto Agir participa mais vezes com um grupo universitário jovens da Parroquia São João Batista. De facto, foi uma boa iniciativa. Espero que continue. Os profissionais estavam bem preparados e, de facto, eles estão capacitados para a área. No meu caso, gostei da consulta. Fui bem esclarecida e satisfazeram as minhas perspectivas. Obrigada. Muito obrigado. E, a princípio, foi-nos dado um desafio que viria cá um grupo, que é o Projeto Agir, que vai fazendo consultas jurídicas. Quero ir para mim na área familiar, na área penal, em diversas áreas. E, nós, de verdade, aceitamos. Aceitamos porque o nosso consultado é a área de comunicação e imagem, que na qual faço parte, a área das Ciências Sociais e Humanas, a área de Ciências Exatas e da Saúde. Então, sendo responsável, faz parte da área de Ciências Sociais e Humanas, convidou o grupo para estar aqui com uma valia. e, eu gostei, a princípio, pela resolução e foi esclarecida as dúvidas que eu tinha.